Versatilidade, vem cá, você precisa de uma furadeira que seja versátil? Pois é, versatilidade é a característica dessa máquina aqui. É a furadeira de impacto KR500 da Black & Decker. Sabe por quê? Porque ela é uma furadeira ideal para fazer perfurações em diversos materiais. Concreto, aço, madeira, metais e plástico com extrema facilidade e muita rapidez. Sabe qual é a potência dela? 500 watts de potência. Ela atinge até 2.800 RPM. E sabe o impacto? 44.800 impactos por minuto. E tudo isso pesando apenas 1,7 kg e usando um mandril de 3 oitavos. Ela tem um design super avançado. O motor dela é encapsulado garantindo o quê? Um alinhamento perfeito entre o motor e o sistema de transmissão. E falar em sistema de transmissão, ele tem um sistema interno que faz o quê? Um menor ruído e vibração. E a velocidade dela tem uma velocidade e a qualidade que você conhece. Black & Decker. E a garantia é de um ano. Amigo, não perca essa oportunidade. Furadeira de impacto, KR500, a Black & Decker. Está esperando o quê? Liga para a gente. Passa na Léo. Mas não perca essa oportunidade. Léo. 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 Obrigado.